Vamos agora conferir o resultado do concurso 2108 da Mega Sena, sorteado na noite de ontem, em Conselheiro Pena, aqui em Minas Gerais. 19, 22, 29, 41, 44 e 59. Ninguém acertou as seis dezenas e a expectativa de prêmio para o próximo concurso, que corre amanhã, quinta-feira, é de 50 milhões de reais. 58 pessoas acertaram a quina e cada uma leva para casa 41.585 reais, com mais 34 centavos.